Olha a caneta brisando Opa! Toca aqui, mano Tamo junto, meu parceiro Galera, vamos lá Eu quero explicar pra você o que aconteceu aqui Mas bem rapidão mesmo Vamos lá Bom, a gente tava disputando aqui Esse evento aqui, né? Que são três desafios, né? Então aqui, ó Eu parei no desafio 3, no caso Seria o desafio 1 Desafio 2 E o desafio 3 No desafio 3, galera A gente tem que fazer três gols, tá ligado? Só que Olha o time que a gente vai pegar agora Se liga Exatamente, galera Exatamente Barcelona no profissional Só que antes Deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu time Eu tava jogando em off, rapaziada E eu acabei pegando aqui O Vard Ou Verde, né? Não sei como é que vocês falam aí E, cara Ele é bonzinho Mas não é aquele atacante Atacante que a gente deseja, né? É verdade Então ele é bonzinho Já quebrou bastante o galho aqui pra gente E também Deixa eu ver quem mais que veio aqui, cara Ah, veio esse gold aqui Esse MLG Muito bom Quem que é esse cara aqui pra falar a verdade? Vamos ver quem que é ele Esse garoto aqui Eu não vou nem tentar falar o nome E também temos outro gold aqui, rapaziada Que a gente recebeu um atacante Acho que é o Diovinco Diovinco Beleza Qualquer coisa Se o Vard Se cansar A gente pega ele Beleza? Então o que a gente vai fazer hoje, rapaziada A gente vai em busca desses dois golds Se a gente ganhar aqui A gente já Ganha dois golds Dois empresários golds Pra gente estar abrindo aí No final do vídeo Certo? Mas o que eu vou fazer aqui hoje, galera? Eu vou estar Vindo aqui na box E Vou acabar pegando aqui, galera Esse black aqui Tá ligado? Vou pegar esse black aqui Então hoje é certeza Que a gente vai conseguir Mais um jogador bola preta Então o nosso time vai ficar muito bom Com mais um jogador bola preta Mara que venha um jogador muito bom Que daí a gente dá uma mitada monstra, né, galera? E Vocês estão vendo ali Que eu estou com 370 moedas, né, galera? Então eu não vou gastar aqui, galera Nessa box aqui Porque vou falar a verdade pra vocês Porque aqui pra mim não compensa, mano Ficar gastando aqui, tá ligado? Porque eu já tenho o Salah E Meu Os jogadores que tem aqui Eu também tenho o Verde Então assim, cara Os jogadores que tem aqui Não compensam, mano Vou esperar aí pra próxima atualização E Esse time aqui tá ficando bem legal, mano Tá bem legal Então vamos lá Vamos lá no black, então, rapaziada Então vamos aqui no black, rapaziada Pra gente estar girando Vamos ver quem é que tá aqui Tomara que venha um jogador muito bom, né, cara? Se vinha aqui Poxa Se tivesse um Cristiano Ronaldo ali Seria muito top Um aguiro Um atacante bom Ou até um zagueiro, né? Porque a gente tá precisando também de zagueiro, né, rapaziada? Então vamos lá, mano Vamos parar de enrolação aqui, ó Pogbon Abameyang Também seria uma boa Vamos lá, rapaziada Vamos ver Vamos ver Espero que vocês estejam gostando dessa série Eu tô curtindo pra caramba Traz essa série aqui pra vocês E bora lá Vem que vem Então se vim da Espanha Imagina, meu amigo Vim da França Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Da França Não, é da Inglaterra, mano Quem será que vai vir? Ai, parece ser um lateral, cara Parece ser um lateral Ah, mano É do Arsenal Como que é o nome? Ah, o Davi Luiz Boa Boa Davi Luiz Show de bola A gente tava precisando de um zagueiro, mano Boa, 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 boa Davizão, Davizão Então, enfim, rapaziada Estamos aqui no nosso clube, né? Nosso clube Vamos colocar aqui, ó O Davi Luiz No lugar desse moreno Aqui Cara, sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou colocar o Davi Luiz Aqui, ó Vamos ver se vai dar certo Isso aqui que eu vou estar querendo fazer Aí, deu certo, mano Deixa eu ver aqui Eu vou colocar esse cara aqui como zagueiro Vamos ver se vai subir alguma coisa ali É, ó Subiu mais um ali 81 Beleza, galera Aí, ó Fechou Davi Luiz Chegou o mais novo contratado aí pra nossa equipe E o nosso time tá com agora Com, deixa eu ver Uma, duas, três Quatro, cinco, seis, sete Oito bolas pretas já, rapaziada Muito bom Então, bora pra cima do Barcelona, rapaziada Em busca, então Das 25 mil GP, né? A gente conseguir aqui A gente garante 25 mil GP E também garante já Os golds, né, mano? Os golds aí Bora lá, então Vamos lá Espero que a gente Eu nem sei se ganha GP Na verdade, eu acho que ganha só os golds, rapaziada Se eu não me engano, mano É verdade Passou? Então toca Já cruzou Cruzou Pra fora Que cruzamento ridículo, mano Os caras não perdem a bola nem a pau, mano Posto de bola dos caras é quase perfeito Chutou Griezmann pra fora Aí não, né, Griezmann? Uma curva na bola Vamos ver quem é que sobe Acho que as cantei de novo, hein? Vamos lá, Coutinho Vai, Coutinho Boa Assim mesmo Boa, boa, boa Ah, mano Que isso Griezmann 36 minutos já do primeiro tempo Tocou no menino Ney Tocou no menino Ney Vai, Vard Aquela tabelinha monstra Aquela tabelinha monstra Vai, vai Vai, garoto Bom, vai terminar o primeiro tempo Caramba, mano Primeiro tempo aí Sinistro, hein, galera Bora pro segundo tempo Vai, Vard Vai, Vard Vai, Vard Tocou no menino Ney Isso Tocou no Ney Tocou no Ney Soltei a bomba Putz, deveria ter tocado, velho Deveria ter tocado Depois que a gente chuta Depois que a gente vai pensar, né Boa Vai, subiu Passou Linda bola Vamos, vamos Será que o Ney tá passando lá? Boa Passão Chutou Hum, caramba Tudo da hora Bate na zaga, velho Griezmann 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 Hum, garoto Aí complicou Aí complicou Aí complicou Linda, mano O Elnor Cara, que defesaça Esse goleiro é um monstro, garoto Tô, tô Tô trocando a posição do jogador Faz 10 mil anos já ali, velho Caramba, mano Cara, eu tô trocando Eu tô trocando a setinha do jogador, galera Já faz um tempão, mano E o jogo não troca, velho É inacreditável isso Vai, passou Vai que já passou Passa, mano Caramba, mano O Vard passa errado, velho Boa, 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 boa Toca aqui Vai, faz Boa O Vard, ele passa errado, velho Ele passa errado, mano Caramba Complicado, mano Ele, tipo Ele passa pro lado Que não ia passar, tá ligado? Olha lá Por onde que ele foi Tá certo E ele correu pro meio ali Mas não era, mano Ele vai ter corrido lá Feito a tabela lá Mas beleza 1x0 Tem que fazer mais dois Acho que no ente Não vai conseguir fazer mais dois Vamos ver Nossa, mano Isso é louco Vai, vai Vai sair Vai sair a bola Vai pegar ainda, mano Boa, escanteio 94 minutos já E acabou o jogo, hein Juiz Já pode encerrar essa pelada aí Meu querido Vai, vai pra cima Vai tomar o gol no último minuto Aí não Ah, meu Deus, mano 96 minutos já, galera 96 minutos já Ainda vai dar briga, hein Vai dar briga Olha a briga Olha a treta Olha a treta Olha, olha Será que vai até empatar também? O Lionel Mestre pra cobrança Cê é louco Tira o bairro Tira o bairro Tira o bairro Tira o bairro Tira daí Meu Deus Tira Tira Acabou, Juiz Acabou Caramba, mano Orra, cara Que juiz do cacete, velho Ô, louco, mano O jogo foi até 90 e tantos minutos lá Ainda bem que a bola vai estar na trave, mano Seria muito injusto O Barcelona jogou bem também Mas vamos ver o que vai acontecer agora, rapaziada Enfim, rapaziada É o seguinte Então a gente não conseguiu aqui Finalizar, né O evento Mas a gente vai tentar mais uma vez, né Infelizmente é uma partida só, né Então Vamos tentar mais uma vez aqui Agora É o Manchester City, né Tipo Trocou elas por elas Então, mano Se o Barcelona não tava difícil Então imagine O Manchester City Bora lá, então Vamos dar uma olhada aqui No Manchester City, rapaziada Pra gente ver É O Manchester City também é bom, né, cara Só o Gabriel Jesus ali Que tá na posição errada Mas beleza É um bom time também Fazer o quê? Bora lá Então, bora lá O Manchester City Versus do lixo ao luxo Vamos ver se a gente já Vou trocar o Neymar de posição Porque eu não tô gostando muito Do Do Vard ali, não Vai, garoto Vai, garoto Vai, garoto Boa, boa, boa Recuperou E linda a bola Já passou Linda a bola Vai Isso Vai, Vard Vai, Vard Só fazer Boa 1x0 1x0, galera Show de bola Beleza Tá tranquilo Só falta mais dois É difícil É difícil, mano O negócio aqui é difícil Mas A gente consegue, mano A gente batalha A gente vai A gente consegue Golaço Agüero Agüero é monstro Não dá pra vacilar com o Agüero Ah, vai Vai, vai Vai, vai Vai, Norboa Norboa Caramba Tava vendo o gol Já do Do coisa Já, mano Passou Nossa, que passe Que passe Toca aqui No meio No meio Nossa, velho Quase que deu certo, mano Boa Não, tirou não Eu achei que tinha tirado a bola Mano Não sei o que tá acontecendo O Aperk vai marcar o jogador E eles não tão indo em cima do cara Eles ficam só marcando Olha lá Eles não vão em cima, cara Boa, garoto Vai, Coutinho Toca no Ney Tocou no Ney Vai, Ney Vai, Ney Fora da área Chutou Golaço Que bomba de fora da área, mano Vocês é louco, meu amigo Aí sim, meu parceiro Aí sim Boa Excelente Muito bom Olha lá Passou Neymar De fora da área Chutou Caramba Que bomba, mano Que bomba Boa, galera Boa É isso aí Bora pra cima deles Boa Recuperamos Vard Passou Hum Que vacilo, mano Será que dá Bom, final do primeiro tempo Estamos jogando até que bem O jogo tá bem dificinho Mas Eu acho que a gente vai conseguir agora, hein, rapaziada A gente só falta só mais um gol Pra gente garantir aí Eu não sei se é 25 mil GP ou os golds, galera Acho que a gente vai conseguir pegar só os golds, né Vamos ver o que vai acontecer O garoto Sabia que você ia fazer isso Eu sabia que você ia fazer isso Toca no Ney Toca no Ney Toca no Ney, garoto Toca no Ney Passou E da bola Só fazer no Ney Só fazer Só fazer Ah, não, mano Caramba O goleiro também saiu Gol louco ali Eu falei, meu Ele vai pegar essa bola Caramba, velho Eu soltei o dedo ali Mas não deu certo não, galera Toca aqui Passou Minuto do Ney Tocou no Vard No Vard E fora da área Pra fora Que chutão, mano Se fosse o Ney Ele fazia, hein Caramba, mano Que passe do Ney O Ney joga muito, mano O Ney é tipo O maestro do time aqui Vamos lá Vamos lá Davi Luiz Ganhando tudo Davi Luiz, hein, mano Excelente contratação Passa, Vard Passa, Vard Passa, Vard Vai, vai Vai, garoto Golaço Gnabry Golaço, velho Outra computação Que valeu muito a pena Rapaziada Esse valeu a pena também Boa, mano Ó Deu espaço ali Ó Soltou o canudo, meu amigo Golaço 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 Golaço, velho No externo Davi Luiz Olha, quase que eu fiz o gol com outra, mano Quase que eu fiz o gol com outra Aí Boa, garoto Boa Vou, vou Você acha que eu sou besta? Vou Vou segurar essa bola aqui, meu amigo Tá achando que eu sou besta? Vamos tranquilo Vamos tranquilo Vamos tranquilo Vamos tranquilo Oxe, se estressar pra quê? Isso Segura no ataque a bola Boa Vai Chutou de longe O galera defendeu Ederson Vai, vai Acabou, Giz Acabou Chutou e acaba Chutou e acaba Pá, 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 pá Pá, pá Pá Conseguimos, galera Conseguimos Foi merecido Esse jogo Merecido Muito bom Gostei 3x0 Manchester City É Nóis, garoto Parabéns Finalizamos Desafio 3 Muito bom Comenta aí, rapaziada Se você conseguiu, né Finalizar Eu consegui Graças a Deus Vamos lá, então Na box Na box, não Lá onde que pega os jogadores Para a gente ver Se a gente consegue Mais um bom jogador Bora lá Então, rapaziada Estamos aqui Nos empresários E vamos ver Quem é que tem aqui Nos golds Ah, até que tem Alguns jogadores legais Né, mano Vamos ver aqui O negócio aqui É Probabilidade de tirar Um jogador Bola preta Vamos ver É 2% Mas é 2 bola ouro Garantido, né, mano Então, vamos lá Vamos contratar, então Vamos lá, vamos lá Espero que dê boa Será que vem o jogador Bola preta para nós Olho no lance Será que Imagina se nós tiramos O Cristiano Ronaldo Ou o Messi Ih, rapaz Esse é da Rússia, parece Aí, quem que é Quem que é Quem que é Rapaz Quem que é esse cara Sei que o uniforme É bonito demais Mas eu não conheço Esse rapaz aí, não, mano É Quem que é, mano Não sei não Quem que é esse cara aí, velho Não conheço Será que vem um bola preta Agora para nós Vamos ver Vamos ver, rapaziada Vamos ver, vamos ver Vamos ver Quem será Quem será Quem será Ixi, mano Da onde que é essa liga aí Ih, bom jogador Bola ouro De novo Pô, cara De novo Caralho Pô, cara Espenso Caralho Mas o uniforme também É bem bonito, hein, mano Da hora, hein Quem que será Esse rapaz aí Parece o Xavi, né, cara O Xavi que jogava no Barcelona É um atacante, cara Boa Vamos colocar aí na nossa equipe Então, rapaziada Para ver como é que vai ficar Bom, rapaziada Enfim, estamos aqui Então no nosso clube É Então chegou os dois aqui Eu vou colocar esse rapaz aqui Também no banco de reservas E nosso time está ficando forte, hein, mano Na moral mesmo Está ficando já Uma pegada boa aqui já Colocar esse rapaz aqui Esse aqui já também Vem aqui para o Banco de reservas Olha aí, ó O time está ficando bom, hein O time está ficando bom Bom, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, galera Para aumentar o overall Acho que não vai aumentar muita coisa, não Deixa eu ver Vamos lá Bom, galera Não teve muito o que fazer O que eu fiz, mano Eu tirei o Vard ali da frente Ele não está jogando muito bem Então eu coloquei aqui O Salah na esquerda Neymar centralizado E o... Como é o nome dele mesmo? Esqueci O Gnabry aqui na... Na direita, certo? Aí deixei o Coutinho aqui mesmo Então esse contratado aqui Que chegou agora Vai ficar aqui no meio do campo Por enquanto Vai chegar outro E passei esse daqui, ó Esse aqui estava aqui Daí eu só troquei a posição, né Acho que vou até deixar ele aqui Não, vou deixar ele aqui mesmo Então ficou assim, galera O time está ficando bom E vai estar chegando a rapaziada nova Aí estamos quase com 3 mil já de força O time está ficando bom, hein, mano Então espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa aquele like Para ajudar a nossa trampa aqui no YouTube E se você é novo aqui, mano Aproveita se inscrever, tá ligado? Porque aqui você vai encontrar Bastante conteúdo bem legal E galera Deus abençoe o dia de vocês Seja um dia maravilhoso Tamo junto Espero que vocês tenham gostado do vídeo E é isso aí, rapaziada Então a gente se vê no próximo vídeo Não esqueça do teu like Para ajudar a nós aqui no canal Beleza? E é isso aí, galera Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Forte abraço Falou E eu fui Fiquem todos com Deus 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 Legenda por Sônia Ruberti